Galera, tudo bom com vocês? Espero que sim. Hoje eu estou aqui para mais um vídeo aqui do meu canal, que é como colocar qualquer item do lado de fora da sua casa. Mas antes, já deixe seu like no vídeo e já se inscreve aqui no meu canal para não perder nenhum vídeo, ok galera? E bom, esse bug é muito simples e muito fácil. O que você vai fazer? Primeiro você tem que se transportar para a ilha do robôzão. Nisso você vai vir aqui na pizzaria, já estamos quase chegando, e você tem que entrar, lembrando, esse bug só presta com a casa loft de 30 mil. Então se você não tem o bug, não vai prestar. Pronto, depois disso você tem que ser o entregador de pizza e ir lá para a sua casa, tá bom? Bora lá. Bom gente, como eu sou dessas, eu vou pegar é atalho, entendeu? Ó, bem legal, não é isso? Ó, já estamos quase meio chegando, né? Tá, como agora não tem como pegar nenhum atalho, tem que ser a pé mesmo, entendeu? Eu não gosto de andar muito, né? Principalmente correndo, né? Mas tudo bem. Bom galera, já estamos quase chegando aqui, ó. Gente do céu, minha casa é lá do outro lado do mundo. Meu Deus. Tá, bora lá, né galera? Gente do céu, essa seta é muito chata. Meu Deus do céu. Ó, para quem não conhece a casa de loft, né? Essa daqui, ó. Tá bom? Ó, depois que você chegou, você tem que entrar na sua casa. E depois que você chegou, você vai... Ó, depois que você chegou, você tem que vir no editor de casa, ir para o lado de fora, sair aqui do trabalho da pizzaria e pega a câmera. Inverte a câmera e coloca ela no ângulo que fica aparecendo ali onde ficam os brinquedos, tá bom? Agora, você vai apertar no editor de dentro da sua casa e vai selecionar a categoria que você quer. Ah, sim. Eu queria muito fazer uma festa só aqui no lado de fora, então ia ser muito bom. Então, eu vou pegar essa daqui, ó. Você tem que vir aqui, aí depois você tem que vir aqui no zoom, depois de não zoom, e apertar no editor de fora. E apertar no zoom novamente, tá? Ao mesmo tempo, lembrando. Depois que aparecer essa tela, você tem que apertar no item que você quer e tirar uma foto, tá bom? Ó, não pegou. Mas vocês se perguntam, Clara, como é que vai pegar assim? Tem que ficar aparecendo um negócio de gostei, entendeu, galera? Ó, depois que apareceu esse negócio aí, você tem que ficar apertando uma vez o gostei, entendeu? Vai apertando, né? Aí depois você tem que sair aqui, né, da câmera e apertando essa seta de cima, entendeu? Ó, agora ou você vai e sai do PKXD ou você vai se transportar para algum amigo do PKXD. Eu vou se transportar para essa menina aqui, né? E é isso. Agora é só ver se vai dar certo. Deu certo, galera! Olha isso, agora o palco está bem aqui, ó, galera. E é muito, muito, muito divertido. Agora eu vou virar uma cantora aqui do lado de fora. Gente do céu, o povo vai rir demais. O povo vai ficar assim, Clara, como que você conseguiu isso? Como? Não dá, entendeu? É só em bug mesmo, galera. O que o PKXD não deixa, entendeu? É muito demais. Então, galera, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe seu like no vídeo. E já se inscreve aqui no meu canal para não perder nenhum vídeo, ok, galera? Então, tchau, tchau. Fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.